Mais dois jogos foram revelados para o Games with Gold de novembro de 2022, e ambos vão ficar disponíveis no Xbox One e Xbox Series. Será que a lista é boa? Bora conferir! Do dia 1 ao dia 30, o RTS Predatorians HD Remaster será disponibilizado. Predatorians é ao todo 20 missões de campanha que permite que o jogador batalhe com legiões gaulesas, egípcias e romanas. Do dia 16 a 15 de dezembro será a vez de caçar fantasmas On Dead and Drop, nele é permitido jogar single player e cooperativo local. E aí, curtiu a lista? Deixe a sua opinião nos comentários. Se inscreva caso não seja inscrito para conferir mais vídeos destinados ao Xbox. E confira mais duas sugestões na tela final. Eu vou ficando por aqui, fiquem com Deus, valeu, falou!